Fala pessoal, estamos aqui do nosso canal com uma série de Android que a gente vai fazer uma série chamada sobrevivendo E essa vai ser a nova série do canal por causa que o PC quebrou Sim, o meu PC quebrou Então, enquanto não consertei, mas vou jogar de Android Eu sei que vai ser meio chatinho, mas não vai ser só Minecraft, tá bom? Então, espero que tenha cooperado e vou fazer essa série Vou falar de dificuldade um pouquinho mais alta Vai ficar muito fácil, mas tem quase a mesma coisa que eu posso falar assim E aí, o que é um creativo O que é uma chapada Já tem isso Já tem equipado Já tem equipado Então tá bom Aqui embaixo O que é um diamante para não perder O que é um diamante para não perder O que é uma picareta É Tá A espalha para cima Então tá bom O objetivo aqui Para quem já viu o Taser Quest vai ser quase a mesma coisa E também E talvez talvez eu faça um online e um jogando Não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu não preciso de lapis azuis o meu canal está todo embolado e o extremo mudei sem querer mas vamos talvez vai ser o extremo da partida agora talvez tá muito dificil de de achar meu canal então então assim inscreva no canal de uma amiga ai mei leu e david desculpa eu mudei ao 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 é mudou assim é essa é só parte nossa uma 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 coisa que eu não estava dizendo é então vamos falar um pouco aqui da série boli quando eu voltar não precisa voltar mas nós vamos lançar todos os boli tá bom e também retentivo esses coisinho que está mais chato eu não posso ficar mais então isso foi a parte 1 da nossa série não foi isso não foi mais uma pasta vou jogar online fazendo essa série e valeu vamos lá tchau tchau tchau